Fala galera, diretamente da Ponte do Rio de São Francisco, dia 10 de 1 de 2022 É o Dogão Padeira aqui hein galera, mandando um vídeo pra vocês aí Isso aqui é só pra tirar a dúvida viu, tirar a dúvida porque tava até muita fake news aí Sobre essa água derramando aqui na Lagoa Feia E hoje é verídico, é verdade aí ó, tá vendo? Hoje é dia 10 de 1 de 2022 Olha a força que essa água tá descendo aqui pela Lagoa Feia Meu Deus do céu, isso aqui é debaixo da ponte aí galera, ó de cimento aí ó Olha que mundaréu de água que tá descendo, tá vindo lá do Rio aí ó O Rio São Francisco tá ali, a ponte verta do lado de cá É verídico hoje galera, é verdade Tá aí a Lagoa Feia aí ó Quem quiser trazer a família aí pode vir cá galera, pode trazer a família toda aí pra conferir essa beleza de Deus aí ó Aí pra vocês verem atuar, a força que tá descendo, olha a quantidade de água que tá descendo aqui galera Brincadeira não, muita água mesmo Dia 10 de 1 de 2022 Deixa eu passar pro lado de lá, o Rio São Francisco tá aqui E agora Ponte Ferro do lado de cá Aí galera Olha a quantidade de água descendo Brincadeira viu Brincadeira não, muita coisa que tá descendo Obrigado.